Oi, eu sou a Cintia Richter e eu estou fazendo um trabalho para a editoria política sobre a cobrança de pedágio que estão querendo cobrar agora na BR-118. E eu vou mostrar um pedacinho só da estrada para mostrar como é que está, o que as pessoas enfrentam a passar nessa estrada. Vamos ver aquele carro lá, como é que vai passar. Senhor! Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é passando essa buraqueira aí? Ah, é terrível, né? É? Ah, quebra. Já estragou o carro aí? Já. Como é que é o seu nome? Adriano. Nós vivemos um problema hoje aqui no Estado que se chama três secretarias. Três fazendo a mesma coisa. O Dyer, a Metroplan e a Secretaria de Obras. Temos uma RS-118 que está aí parada no tempo, obras que nunca terminam. Por quê? Por falta de administração dessas secretarias. São secretarias demais ou departamentos demais para fazer a mesma coisa e que não fazem nada. A 118 agora querem pedagiá-la. Pedagiá-la por quê? Se nós temos que primeiro arrumar a casa para depois pensar em outras questões da 118. A 118 é péssima administração que nós temos ao longo desses anos. São várias cidades que alimentam a 118 e que precisam da 118 para o seu desenvolvimento socioeconômico e cultural. É isso a minha visão contra o pedágio da 118. Eu acredito que o pedágio pode ser importante, porém, analisando a questão do fluxo de pessoas, do estado que se encontra a RS-118, estado lamentável. Agora, se o pedágio vai resolver, se vai ter melhorias, legal, importante. Porém, acredito que seria muito mais fácil, mais prático, se a RS não estivesse no estado que está. Então, em função do governo, de várias situações, eu acredito que estamos em uma situação delicada. Se for para ser positivo, interessante. Se não, bom, talvez mais um problema. Você utiliza a RS-118? Utilizo. Moro em Cachoeirinha, faço alguns deslocamentos por ali. Sempre que tenho que fazer algum deslocamento, fico em uma situação desconfortável, em função dos buracos, dos desvios. Todos eles são muito mal sinalizados e é sempre um transtorno. Tá certo, então. Então, o negócio é o seguinte, a BR-118. A BR-118 é um problema há muitos anos aqui, pessoal. Ela liga Sapucaia até Viamão, né? Então, o pessoal quer fazer essa transição de uma cidade para outra, passando por Cachoeirinha, passando por Gravataí. É um problema, por quê? É uma estrada... Simplesmente é um lixo. É uma estrada lixo. E há muito, e já está desde dezembro do ano passado, acredito eu, já paralisadas as obras, né? E está precisando. É muito buraco, é muito desvio esquisito, é muita coisa estranha ali, né? Moradores que... o pessoal quer desapropriar algumas locais, mas não dão solução para os moradores, né? Para onde eles vão. Então, o que acontece é que acontece embargo, eles não saem dali e a obra fica parada. Mas agora, a questão do pedágio, a questão do pedágio pessoal, que algumas cidades aí querem implantar, de repente, o pedágio aí. Se for para deixar a estrada melhor, para que ela fique boa, que fique uma estrada transitável, eu até acho... sou favorável. Mas agora, não vem querer cobrar pedágio? Presta atenção, autoridades. Se quiser cobrar pedágio, não adianta cobrar pedágio e não fazer nada, é continuar o mesmo lixo que essa estrada. Então, se é para não fazer nada e cobrar pedágio, então que não se cobre pedágio. Agora, a obrigação do Estado é que a ARS 118 esteja em perfeito Estado. Perfeito Estado. Então, governo do Estado, Sartori e a turma, responsáveis aí. Vamos arrumar a 118. O povo precisa.